Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. A gente viu essa foto do Honey Rumbled e do Rádio Chopin, eu questionei, pô, será que eles estão lá mesmo? Quem viu o vídeo no almoço lembra? Eu falei, ah, bom, o Mohamed Foda falou que eles estão lá, meio que deu a entender que eles estão lá, e aí teve mais uma confirmaçãozinha, que é essa aqui, o Honey Rumbled postando lá na academia, o Mohamed Foda aqui. Então o Honey Rumbled tá realmente por lá em Dubai, e olha quem tá junto, o grande Rádio Chopin. Então é isso mesmo, ele tá lá, e esse aqui é o Rádio atual, com veia no tríceps e tudo. O Rádio também não vem pra brincadeira, hein, ele é o tal campeão, não quer perder o título, quer se manter por lá. E é legal de ter essa confirmação e entender que esse aqui é o estado atual de condicionamento do Rádio Chopin, então a galera precisa ficar bem esperta. O Rádio que tem sido, tá falando bastante aí, né, ensinuando de uso de Photoshop pela galera, e os caras que estão na quadrilha ali são o Samson Daudo e Derek Lunsford. O Samson inclusive respondeu, deu umas indiretas pro Rádio Chopin. E a grande questão, o grande lance, é que ele foi lá na sede da NPC e posou, e aqui tem um vídeo dele posando numa luz que não é muito boa, bizarro, né, cara? Na sede da NPC, onde os caras vão posar pra fazer vídeo oficial pra NPC, não tem uma iluminação tão boa, tão dramática, né? Uma iluminação bem clara, que desbota um pouco o físico, que tira um pouco do detalhe. Óbvio que o Samson, quando vai posar pro Instagram, ele vai pegar as melhores poses dele, nas melhores fotos, vai tirar às vezes 30 fotos pra tirar uma e colocar ali. Ali ele tá recebendo orientações de como posar, orientações do Jim Mannion. Aqui vai mandar uma expansão de dorsais de frente. E realmente, né, por essas imagens aqui, que se eu fosse apostar, não tão tratadas também, eu digo tratadas nem no sentido de, eu acho que o cara só colocou a câmera, filmou e upou o vídeo. Não fez nenhum color grading, nenhum tratamento, nada que fosse alterar a qualidade da imagem ou do Samson dado, mas não teve nada. Não aumentou contraste, nem nível de branco, nada. Ainda tá muito impressionante o físico do Samson, mas não dá pra negar que dá um pouco de força pra teoria do Rad. Vamos ver de costas. Ó lá, mas é enorme o braço dele, o tríceps dele, né? Tem bastante coisa pra tirar de costas ainda ali, hein? Ó, dá pra dizer que o Rad tá bem avançado em termos de condicionamento. Tem líquido ali, tem dobra de pele, tem gordura. O Samson tem que pensar em melhorar isso aí, essas costas também, que estão melhorando, mas tem que melhorar mais ainda. Talvez esse vai ser o calcanhar de Aquiles dele nesse Olympia, infelizmente, quando ele vira de costas, quando o Rad e o Derek Lunsford viram de costas, aí é complicado pro Samson Dauda, realmente. Tomara que o Milos também pare com essa história de, ah, não quero achar com ele muito seco, pra ele... Não sei se vai dar certo isso aí, hein, Milos? E lembrando, sempre que for comprar growth, use o meu cupom, cupom SHAIN, Vocês não têm ideia do tanto que vocês fortalecem, do tanto que vocês ajudam, e tá chegando o Olympia. A gente precisa daquela moral, daquela força de vocês, então vamos lá arrebentar esse cupom. E vamos apoiar quem apoia o canal, quem permite eu continuar produzindo e trazendo conteúdo independente pra vocês. Olha só quem tá treinando, faça chuva, faça sol, também é academia coberta, né, cara? Não importa, faça chuva, faça sol. Aqui, ó, o Chris Bunster, aparentemente, já no novo galpão dele. E aquele ali é o maior... Alguém comentou, eu achei muito engraçado, o maior fã do Chris Bunster tá ali atrás, ó. Aqui é o ventilador, né, cara? Aqui em inglês é fan. É a mesma palavra pra fã e ventilador, enfim, bobagem imensa. Aqui, e o Bunster tá treinando, ele falou assim, ó, a paixão nem sempre vem naturalmente. Às vezes você tem que trabalhar pra criar o ambiente, para que a sua paixão continue progredindo. Você quer um sucesso a longo prazo? Aprenda como se apaixonar pelo seu trabalho a cada dia. De novo, de novo, de novo e de novo. E é por isso que ele fez o CT dele, né, cara? Ele já tava ali, precisando de uma motivação. E isso era o que ele precisava. Criar ali um ambiente novo. Ele aparentemente tá motivado. Tá com um maquinário bem interessante. Ele já encheu bastante, né? CT como tava antes. Agora tem bastante coisa aí que chegou. O Jay Cutler comenta aqui, né? Não vai parar agora, hein? E o Kaique foi animal, né, cara? O Kaique falou assim, ei, me deixa ir aí também. Mas ele falou, yo, let me come through. E aí o... Alguém pegou só essa parte aqui, ó. Me come. E foi foda, cara. Foi foda. A galera aqui zoou pra caramba. Lá ele, lá ele, Kaique, não sei o que lá. Cara, eu aconselho vocês irem nesse comentário aqui pra ler. Porque foi engraçado demais o Caicão. Aí ele se ligou. Me come. Lá ele, pai. Ele falou, cara, o que eu fui fazer? Ó, sai lá. Sai fora. Mano do céu. Mano do céu. Kaique. Foda demais. E Caicão, você podia visitar o Chris Banstad, fazer um treino junto, produzir um conteúdo. A gente te agradecer, hein, cara? Seria muito legal ver os dois juntos, hein? Muito legal mesmo. O Derek Lunsford também posta autorização. São faltando quase seis semanas, ele diz aqui. Ele tá aproveitando aí pra dar o melhor dele a cada dia. Tá muito denso, né? Muito gigante. Muito arredondado. Eu acho que a gente vai ver uma batalha entre Rádio Chopin muito seco. Grande também, porém muito seco. Desértico, dry, empedrado contra um Derek Lunsford. Muito grande, muito arredondado, muito cheio, mas talvez nem tão seco assim. E aí que eu acho que talvez o Derek devia puxar um pouquinho mais, abrir um pouco de mão de volume e chegar extremamente seco. Vamos ver o que acontece, né, cara? E o Samson também chegando ali definitivamente não tão seco assim. Vamos ver o que aguarda? Quero saber a opinião de vocês aí, vendo atualizações de Rádio Chopin e Derek. O que vocês imaginam? Quem vocês acham que tá na frente neste momento? Saiu a atualização do Zancanelli e do Pacholok aqui, faltando pouquíssimos dias para o show. Eles falam nesse vídeo que o Zancanelli tá tomando já 10 litros de água, 6 gramas de sódio, o carbo é 50 gramas de farinha de arroz na primeira refeição, 200 ou 300 gramas de arroz antes do segundo treino. Tá fazendo dois treinos por dia e dois cardio por dia. Meu Deus do céu. No fim, eles falam, não se mostra muita coisa nesse vídeo, tá? Em termos de físico, mas no fim eles falam que eles estão bem felizes. O Pacholok fala, tô bem feliz aí, tiveram que mudar a competição, né? Teve aquela intercorrência do Zancanelli lá com a lesãozinha nas costas. Ó o tríceps dele como tá fibrando, cara, fatiando ali. Mas fizeram todas as manobras e estão colocando aí, segundo o Pacholok, a melhor condição do Zancanelli. Quero muita opinião de vocês em relação a isso. Comenta aí pra mim o que vocês estão achando do Zancanelli. Eu vou ficando por aqui e já já eu volto com mais vídeos, pessoal. Valeu!